Fala aí moçadinha, beleza? Então galerinha, eu tô aqui na Califórnia e vou passar aqui pra vocês aqui a opção de pescar aqui no dia de sol na Califórnia, então vou passar uma opção e da maneira que eu gosto de pescar aqui na Califórnia com o dia de sol, né? Então eu já passei dois vídeos aí pra vocês pescando no dia nublado e no dia participamento nublado, né? que eu vou atrás do robalo lá e da Steelhead e no dia do sol, eu particularmente, eu gosto de pegar apenas carpas nesse dia do sol na verdade sai bastante dos outros peixes também, inclusive pega o único da Steelhead, eu acho, mas no dia do sol eu particularmente eu prefiro pescar carpas, pra mim tem sido assim um dia bem produtivo, né? Na pesca de carpas, no dia do sol e tem a possibilidade de pegar a única, né? Tanto no período da manhã e no período da tarde também então, é o conselho que eu dou pra vocês, quer dizer, o conselho não é a sugestão que eu dou pra vocês pra no dia do sol, então, pegar algumas carpas, né? Vocês podem até intercalar, né? Pra quem não quiser ficar só nas carpas mas eu particularmente, sempre quando eu venho pra Califórnia, no dia do sol, eu gosto de pescar apenas carpas então, vou mostrar aqui pra vocês o esquema, né? Que eu faço pra pegar aqui as carpas vou montar o equipamento aqui, vou achar onde que tá aqui, ó então, eu deixo aqui a boia, normalmente, 1,20m aqui, ó eu uso a Brutus 360, que é o equipamento que eu tenho esse molinete aqui, eu tinha comprado numa DLC, lá daí ele veio junto e eu acabei usando ele por ser mais forte, um pouquinho, né? eu tinha, o outro era de 9,5kg então, eu tô colocando esse aqui então, eu vou colocar uma Flur 0,6mm na verdade, o ideal seria até usar uma linha um pouco mais, mais fraca, né? porque essa Flur aqui, ela, ela é pra 18kg, então, ela é mais forte que a minha vara, né? o ideal era usar uma, um pouquinho menor mas, eu tenho essa aqui, então, eu vou usar essa aqui mesmo, não tem problema depois eu reparo o equipamento mas, o ideal seria usar aí, abaixo de 15kg, né? mas, não tem problema, vai assim mesmo o anzol então, o anzol é o seguinte o anzol aqui, ó eu posso usar aí, a partir de 4 3, 4, já dá pra pegar as carpas então, eu vou colocar aqui um anzol de 5,0 né? um intermediário aí até o 9,0 é possível vocês pegar as carpas sem problema, né? e eu vou usar de isca quero ver se eu trouxe aqui porque eu vim pra cá, na... eu nem trouxe aqui eu vou ter que comprar ali na loja porque eu saí de um mapa, já vim pra outro e acabei nem pegando, ó é... então, eu gosto de pescar com milho, né? vocês podem pescar tanto com milho quanto a ervilha então, eu vou pescar com milho aqui, que é o que eu gosto de pescar então, a gente vai lá, coloca o milho na isca, né? vai dar uma bugadinha aqui, porque... tá desse jeito, meu negócio ó, tem que encher milho no negócio até que ficou meio... meio... meio louco ali, ó mas não dá nada vamos lá, vamos ver se vai dar... dá... dá certo assim o lugarzinho que eu jogo pra pegar carpas é o mesmo antigo, né? aquele... aquele da ilhazinha lá é aquele da ilhazinha e a carpa, a partir de 5 horas da manhã vocês já podem começar a vir pescar ela então, estamos aí no lago, né? vamos colocar lá a vara que a gente estava usando acho que é a 5 então, bom dia pro pessoal aqui e vamos achar, então, o ponto então, eu sempre jogo aqui eu venho quase que reto aqui esperar parar as travadinhas e daí tem aquela ilhazinha lá, né? então, eu sempre jogo a direita dela aqui então, vamos jogar lá vamos ver se a gente acerta lá o lugarzinho a direita não, a esquerda, desculpa então, a gente joga lá e espera o peixinho morder lá na isca 38 metros, 39 metros, 40 metros tá bem, bem de boa, né? então, é só aguardar já tem um peixinho, acho que, batendo ali então, o dia do sol, pessoal é o dia que eu gosto de pegar as carpas é o dia que... que... que eu consigo, né? pegar bastante inclusive, pegar sempre saiu pra mim no dia do sol a única toda vez que eu vim pegar aqui principalmente na parte da manhã, ela eu consegui pegar ela aí até o horário de umas 8 horas depois eu vou mostrar no gráfico lá o período que eu fico aqui pescando, né? as carpas não fico o dia todo, né? fica aí a... a dica pra vocês pescarem apenas nos horários de pico, né? do peixe até pra não perder muita... muito tempo, né? senão você fica ali um tempo ruim de pesca acaba perdendo a oportunidade de vocês fazerem dinheiro no jogo aí pra quem tá precisando às vezes você não vai conseguir encher o saco de peixe, né? se você tiver um saco grande de peixe mas certamente você vai conseguir já pegar o suficiente já pra fazer uma graninha mesmo pescando só nos horários de picos e pegando, né? a quantidade de peixe que conseguir pegar nesse período a pesca de espera é uma pesca um pouco mais de paciência, né? mesmo não tem jeito então ainda mais a carpa que ela é um peixe mais... mais... devagar, né? pra pegar na isca então ela fica dando as mordidinhas ali até ela poder puxar na isca vamos aguardar e vamos ver se a gente consegue risgar a primeira carpinha aí então do jogo aqui estamos esperando a nova atualização, né? que vai demorar um pouquinho ainda segundo eles pra vir eu achei até que a fevereiro agora final de janeiro ou início de fevereiro eles iriam já implementar essa atualização mas pelo que eu já peguei na informação aí vai sair apenas aí pra março talvez saia final de fevereiro mas já vamos esperar aí até o dia 15 de março, né? porque senão a gente fica muito ansioso aí esperando e acaba demorando mas eu acho que até dia 15 de março aí provavelmente eles devem implementar aí as novas atualizações com novo mapa aí novo sistema de pesca então eles prometeram pelo menos aí uma boa atualização, né? então a gente vai esperar aí pra pra ver se realmente vai vir essa atualização esperada aí se vocês notarem no gráfico, né? o horário de 5 horas da manhã ele é ainda um horário baixo, né? mas mas já tá já dá pra começar a pescar, né? já bateu um peixinho aqui já vamos ver que peixe que é, né? eu gosto de pescar carpas aqui na Califórnia é um peixe que eu gosto pra caramba de pescar elas mas quando tá num período de atividade, né? quando tá num período ruim de pesca aí fica chato de pegar porque acaba não pegando nada tá aí a primeira carpinha já é uma carpa troféu de 7,8 kg apesar de ser grande, né? até ela dar um bom dinheiro aqui não não dá pra não dá pra dizer que não dá dinheiro mas ela é grande, né? então precisa ter realmente um saco grandinho de peixe até pra poder fazer uma grana mas eu acho que tá bom, né? vamos guardar ela aqui vamos lá jogar ela de novo jogar ela de novo vamos ver se a gente consegue pegar mais uma carpa assim, em termos de de captura da carpa única aqui do lago normalmente essa carpa única ela saiu pra mim aí num período aí entre 8 e 9 horas da manhã do dia do sol e no período da tarde em torno de 4 a 5 horas da tarde mais ou menos aí ela tem saído pra mim a carpa então na parte agora bem da manhã é mais difícil de capturar pelo menos pra mim foi, né? sempre eu nunca peguei assim no período logo de início da manhã a única pra mim saiu normalmente em torno de 8 horas da manhã quando começa a baixar o pico de atividade do peixe mas vale aí, né? ficar na expectativa de repente de já fisgar ela num período um pouco um pouco mais cedo mas pra mim sempre saiu assim em torno de 8 horas da manhã entre 8 e 9 horas da manhã eu já tenho o peixe começa a melhorar, né? com 6 horas já começa a melhorar o pico do gráfico lá e já começa a melhorar a atividade do peixe então é possível pegar até um pouco mais de peixe procure não usar um anzol muito grande eu não sei como que tá a física do jogo aqui tá meio bagunçada ainda você tá pegando né tá tá bagunçada ainda essa física do jogo eu não sei como que tá na verdade essa parte dos anzóis aí que antes tinha bastante bastante influência um anzol pequeno com peixe pequeno um anzol grande com peixe grande mas o ideal se você quiser fazer dinheiro não coloca um anzol muito grande opa bateu mais um aqui bateu com força é pra não ficar na dependência talvez de pegar só o peixe grande né pra poder bater os peixes menores também até mesmo porque você tá precisando de dinheiro né você precisa encher o teu saco de peixe então às vezes você vai ficar um tempo um período ali muito muito grande esperando o peixe bater que é um período que você poderia tá pegando outros peixes menores ali dentro do então você usa um anzol né eu tô usando um anzol intermediário nem muito pequeno nem muito grande porque dessa maneira vai bater carpa pequena também carpa grande e até única também de 20 quilos aí eu já peguei com anzol 4 né então então pega também as carpas as carpas grandes tá aí mais um troféu sempre pra mim sempre foi bom né o dia do sol pra pegar carpas então não sei se foi muito pra cá agora pra fazer mesmo dinheiro né sempre sempre deu uma graninha boa mas mas aí é bem pessoal de cada um né a a forma de pesca agora pra quem não não ainda tem não costumou ainda pegar bastante carpas aqui não vê um não veio pro mapa né então aí fica essa opção aí pra vocês pra vocês virem pescar aqui tem mais um peixe ali a califórnia pra mim é um dos pontos de fuga que eu tenho do jogo a califórnia e a flórida né eu tive a sorte aí de comprar licença ilimitada desses dois mapas aí antes das atualizações aí que eles fizeram com moedinhas que antes era com dinheiro do jogo né então eu tive a sorte aí de comprar esses dois essas duas licença ilimitada que ele me deixa com um período de folga né então eu posso vir pro mapa e ficar ali no mapa quantos dias eu quiser né sem me preocupar com licença então se eu pegar um peixinho dois ali que eu pague só o meu dia só o meu dia de pesca já 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 não tô perdendo dinheiro então é é importante né pra vocês que querem investir no jogo aí com compra de equipamentos ou né com dinheiro real e normalmente vocês compram e vêm as moedinhas né vêm algumas moedinhas lá de 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 prêmio né ou de na compra aí dessas DLCs eu aconselharia vocês não usarem muito essas moedinhas aí pra compra de equipamento né até porque a maioria dos equipamentos você consegue comprar com o dinheiro do jogo então então se vocês puderem economizar e comprar licença ilimitada de algum mapa tá aí mais um peixinho essa aí eu acho que não é um troféu é uma comum 4kg 482 448 de dinheiro então tá bom também se vocês conseguirem comprar né uma licença ilimitada aí o ideal mesmo se vocês conseguissem comprar essa licença ilimitada da Flórida que é um dos mapas melhores aí pra vocês ter como ponto de fuga né pra vocês quando não tiver muito tempo de pesca aí durante o dia pessoal de vocês o dia particular né o dia real vocês podem ficar no mapa sem problema né vocês vão lá pesca 20 minutos meia horinha fecha o jogo pesca no outro dia então você não tem muita preocupação assim com ir pro mapa e fazer dinheiro então você vai fazendo dinheiro ali com o tempo então se vocês puderem economizar essas moedinhas e comprar essa licença definitiva né eu aconselho a Flórida não gaste com os mapas menores né porque eles não vão trazer muito dinheiro pra vocês compre da Flórida que vale muito a pena aí do que ficar comprando isca e equipamento com moedinha então essa sugestão eu dou porque às vezes você não tem como eu né tenho só apenas uma hora duas horas por dia às vezes pra brincar no jogo às vezes nem isso então sempre quando eu vejo que minha semana tá bem corrida eu não vou conseguir jogar muito eu vou por um mapa desse daí qualquer meia hora que eu vou jogar já é lucro né você já tá fazendo um dinheirinho dentro do jogo até porque você vai demorar uma semana pra você mudar de dia se você não tiver tempo de pescar então dá pra você encher o teu saco de peixe pescando aos pouquinhos e não precisando pagar licença né então é muito importante se vocês puderem comprar um ponto de fuga desse pra vocês poderem ir pro mapa lá e ficar tranquilo né o mapa que de dinheiro e não se preocupe em pescar né pra poder pagar licença daí antes que vença a licença se já tem limitada mesmo não vai ter problema nenhum e aqui a california pra mim é um dos mapas que eu tenho essa licença ilimitada né e eu comprei justamente porque eu gosto de pescar na vida real a carpa também né e era um dos peixes que eu que eu gostava de pescar no jogo né então daí até eu falei não vou comprar da california porque a hora que eu quiser pegar umas carpas eu vou lá e vou pegar carpa e não me arrependi né porque esse aqui também é um dos mapas que dá um bom dinheiro né se conseguir ficar aqui eu não tenho costume de vir muito pra cá até porque eu prefiro eu gosto de pegar outros tipos de peixe e a carpa também então quando eu venho pra cá eu praticamente venho pegar só carpas né dou uma ignorada nos outros peixes mas é bem pessoal né é o meu gosto então então é só uma sugestão aí o peixinho lá vamos ver se ele morde normalmente aí até até o período que começa até as nove horas da manhã no momento que eu pesco aqui vou mostrar depois pra vocês o período que eu fico aqui pescando eu não vou ficar o tempo todo né porque até vai ficar um vídeo muito longo mas eu vou pescar aí alguns momentos aí pra vocês junto né tá aí o bichinho demorou o bichinho vem sentar aí fui mexer nele vazou é o que eu tava falando ah do gráfico né então você vou mostrar pra vocês o período que eu fico pescando do gráfico pra não perder tempo e daí mostrar pra vocês aí o que que produz durante esse dia normalmente na parte da manhã eu consigo fazer uns de 60 a 90 quilos de peixe dependendo conforme vai as mordidas dos peixes então talvez até pescando apenas no período da manhã no período da tarde eu consigo até fechar os 200 quilos de peixe 170 quilos mais ou menos não pescando muitas horas só esses dois momentos mesmo claro que se continuar pescando e até outros peixes aqui enche 200 quilos de peixe fácil pescando todo tipo de peixe então aqui é um mapa bom dá pra fazer um bom dinheiro opa puxou ali vamos pegar de novo mais um peixinho aí mais uma comunzinha eu gostaria que eles eu gostaria que eles mudassem um pouquinho a física pra tirar o peixe do lago aqui eu não gosto dessa física que eles colocaram aqui principalmente pra pegar carpa aqui até outros peixes grandes que quando o peixe tá ali dois metros longe da água ele já vem voando no teu peito então você pega um peixe de quatro quilos ele não faz isso não tem possibilidade nenhuma dele fazer isso então eu gostaria que o peixe cansasse mais você precisasse cansar o peixe mais pra trazer o peixe pertinho do teu pé pra poder tirar já que eles implementaram aí a alicate de contenção pra segurar o peixe então que você pudesse pegar o peixe realmente perto de você ali da água não precisava mostrar pegando mas que o peixe realmente viesse ao teu pé pra você poder tirar ele da água não aí praticamente dois metros longe ele já independente de quantos que ele tenha ele já saia da água e já venha pra você né então eu acho muito claro que é um jogo né a gente também não pode exigir muita coisa né mas eu acho que não seria difícil deles colocarem uma física dessa no jogo né porque tem outro jogo lá tem essa física que você precisa realmente trazer o peixe bem pertinho de você pra pegar né lá é com o passaguá não é com opa bateu que bateu firme aqui é que é com o passaguá né já também não gosto de como eles mostram o peixe eu acho que a maneira de mostrar o peixe do fish plant é melhor mas essa questão de você opa esse é um peixinho maiorzinho já hein essa física de você trazer o peixe bem pertinho aqui pra você tirar da água eu acho que iria valorizar um pouco mais a simulação aqui da pescaria né então eu acho que não é difícil deles mudar isso aí então se eles só vai trazer qualidade né pro jogo vamos puxar o peixinho aqui vamos ver que tamanho que ele tem ó vocês viram que ele já sai de lá já vem aqui direto no teu peito aqui um peixe de quantos quilos aí 13 quilos então um peixe de 13 quilos você tinha que sofrer aqui pra deixar ele bem pertinho do teu pé aqui pra poder tirar então então tá aí 13 quilos 321 1332 de dinheiro 342 XP bela carpa né show de bola claro que eu tô com equipamento bem bem forte mas independente desse equipamento forte aqui ela veio fácil né também eles poderiam dar uma dificultada um pouco mais né no peixe e até porque a gente precisaria cansar o peixe mais pra poder tirar o peixe da água mesmo com o equipamento mais forte né então da maneira até que eu fiz praticamente eu trouxe de arrasto o peixe né se fosse pra simular uma física real né o peixe teria escapado né da maneira que eu puxei porque ia arrebentar a boca do peixe mas mas como eu falei a gente não pode exigir muito né do jogo porque é um jogo apenas mas mas são alguns detalhezinhos que eles podem melhorar aí na minha opinião né que eu que gosto de 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 ser um jogo realmente bem simulado né então então é uma crítica pessoal minha né e eu gostaria de ver não que eu tô criticando o jogo né o jogo eu acho que tá bem bem interessante mas são alguns detalhezinhos que pra mim teria muita validade assim muita muita qualidade pra mim assim vamos aí puxar mais mais um vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos esperar o peixe morder. Vamos ver se vem da sorte Pegar mais um troféu grande aqui, pelo menos, né? O meu problema de pescar na espera. É que eu me distraio muito. Quando o peixe demora, eu acabo me distraindo com outras coisas. E daí eu... Quando o peixe morder, eu acabo perdendo o peixe. Quando o peixe morder, eu acabo perdendo a fisgada do peixe. E aí 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 Ú E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tem mais um peixinho. Tá aí a carpinha. Praticamente só tá vindo carpas, né? Esses dias eu até tava batendo uns bagres, mas eu acho que é por causa do horário, acho que é mais tarde que ele bate. Mas tinha uns bagres vindo também no milho aí. Então vamos aproveitar e pegar as carpas aqui. Tchau. Tchau. 7 e 18 são duas horas de jogo, né? Já pegamos 50 quilos de peixe. Então se mais duas horas conseguir pegar aí mais uns 30 quilos de peixe já tá bom demais, né? A partir da manhã. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos ver, tem um peixinho ali. Tomara que ele já puxe logo. Não fique nessa embaçação. Vamos lá. Vamos ver. Opa, bateu aí o peixinho. Vamos ver que tamanho que ele tem. A carpa é gostosa pra caramba de pegar. Aqui na minha região são várias opções que tem pra pegar carpa. Mas eu confesso que eu tenho dado preferência pra outro peixe. Não tenho ido pescar já faz algum tempo as carpas aqui. Apesar de eu gostar de pegar carpas também. Não tenho... Estou dando preferência pra pegar outro peixe. Até por... Por tempo mesmo também é mais rápido. Porque a carpa é mais demorada. Então pra você ir pescar carpas. Você tem que ir de manhã e ficar o dia todo lá pescando carpas. Pra poder pegar algumas carpinhas. E eu tenho dado preferência pra pegar outro peixe aí de... Né... De... De escar artificial. Quando eu vou, né. Porque eu vou em períodos curtos, né. Em torno de uma, duas horinhas aí de pesca. Então... É melhor pra mim. Tá sendo pescar aí na vida real. Outro peixe. Mas eu gosto pra caramba de pegar carpas. Então... Sempre quando eu tenho um tempo... Do dia inteiro disponível. E pra pescar outro peixe. Que bateu rapidinho. É... Eu... Eu vou pegar carpas, né. Porque eu gosto. Tem um irmão meu que... Gosto de pescar carpas. Ele vai toda semana pescar com o meu pai, né. Mas eu não tenho o tempo disponível, né. Que eles têm pra... Pra aí ficar o dia todo no lago pescando... Pescando as carpas. Vamos ver a cara do peixinho aqui. Eu acho que é uma carpinha comum. Mas... Olha... É muito longe, né. Você puxa um peixe de 4 quilos de lá aqui. É uma coisa... Absurda, assim, né. Isso... Isso realmente deixa... Deixa um pouco a desejar aí... Na física do jogo. Mas... Quem sabe eles me consigam melhorar. Pelo menos pra mim, né. Seria mais... Um simulado um pouco melhor, né. Se eles trazer... A... Eles trazer a... A carpa, né. O peixe, qualquer peixe que seja, né. Mais próximo aí do... Da margem, né. Pra poder retirar ela do lago. Da margem, né. Deu comigo... A reggae... ... Da margem... Da margem... Tem um peixinho lá, vamos ver se ele já morde rapidinho, igual o outro Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vamos, Carpinha, puxa logo e enfia. Vamos lá. Vamos aguardar. Espera, o peixinho morder aqui. Vamos ver se anima ali e manda bala na isca. Então, como eu falei, tem outras opções para pescar no dia de sol. Fica a critério de cada um. Pegando os picos maiores do gráfico, pode pegar qualquer espécie de peixe, que provavelmente vai sair uns peixinhos bons aí. Mas eu gosto de ficar aqui nas cartas, então é o peixe que eu gosto de pescar aqui quando eu estou na Califórnia no dia de sol. Vamos lá. Vamos lá. O vídeo vai ficar longo pra caramba, mas... Mas não dá nada. Vamos ver se eu consigo enviar assim mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos, pegar mais uns dois peixinhos bons aqui até as nove horas, né? Pegasse dois troféuzinhos aí e a gente deixava com uma boa produção aí no dia da parte da manhã. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá de novo. Vamos lá. 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 ver se sai mais alguma 8 48 vamos vamos fechar 44 horas do jogo né na parte da manhã tá dando aqui 69 quilos quase 70 quilos de peixe também provável que até as nove aí vai sair mais uma carpa aí vamos fechar 70 quilos de peixe então é uma média aí que normalmente sai entre 70 e 70 e 90 quilos é de peixe a partir da manhã então se conseguir fazer mais ou menos isso na parte da tarde está bom demais mas eu não vou pescar a parte da tarde não fechar esse horário da manhã até mesmo pra só pescar um pouco com vocês e e mostrar da maneira que eu peço aquilo de sol na califórnia é o que eu dou a preferência de pegar as cartas tem um outro peixe aqui também que está muito interessante de pescar até para fazer dinheiro que é o esturjão esturjão daqui também parece estar saindo faz um tempo que não pesco ele mas parece que ele tá tá bom de pegar tá saindo bem tá dando bastante dinheiro né então vamos até vamos dar uma conferida mesmo esse peixe para ver o que que o que está saindo dele aqui na califórnia lembrando pessoal que quem quer fazer dinheiro então que vai para o mapa não fique apenas um dois dias pescando lá que não vai fazer dinheiro né vai apenas pagar as despesas então realmente vocês têm que ter uma dedicação e ficar um período maior e de tempo dentro do lado foi por isso até aquela 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 ideia né que eu pensei que eu indiquei pra vocês de comprar uma licença ilimitada e de um lago né até para vocês não se preocuparem nem ficar no lago aí quanto tempo for né para fazer o dinheiro então então ao invés de vocês investirem moedinhas aí em equipamento e isca vocês guarda essas moedas aí fazem um né procura juntar aí algumas que dê pra pra comprar uma licença ilimitada talvez nova york é bom né o lugar mas o bom mesmo se vocês conseguirem comprar e que talvez não é um valor tão alto seria seria a flórida mesmo que eu indicaria pra vocês ter aí como ponto de fuga né como falei e aí você pode ir para o mapa lá e fica bem tranquilo lá sem sem esquentar a cabeça né com com diária né então é interessante isso aí e vamos aguardar mais um peixinho para se vai cair uma serração aí agora às 9 horas vamos ver se vai bater mais algum peixinho se bater aí vou esperar morder ele aí eu vou encerrar o vídeo por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeozinho de carpas aqui infelizmente não conseguiu pegar uma única aí mas não é o objetivo né o objetivo mesmo é só pescar as carpas aí independente do tamanho pra se divertir também pegando carpas né então o horário que normalmente eu peço com as carpas como falei né é um peixe lhe vamos ver se a gente vai dar sorte de ele ele puxar a isca é a gente pescando as carpas aqui dá pra se divertir bastante né e até dá pra fazer um dinheirinho e se dá sorte do peixe morrer ali ali na isca a expectativa que ele puxa o danadão e foi e aí vamos pegar o peixe para ver o tamanho dele daí vamos encerrar o vídeozinho então por aqui é um peixe bom em pessoal peixe bom acho que vou fechar com troféuzinho aí e é um peixe bom eu senti na na fisgada que era um peixe bom bem podia ser a carta única né aí a gente fechava o vídeo de uma forma bem da hora mas é um peixe bem interessante aqui é um peixe bem da hora se a gente conseguisse capturar a carpa única e olha não sei não ainda se a gente não deu sorte é eu eu consigo sentir pessoal quem não tem a possibilidade de pescar com controle o jogo então eu consigo sentir no controle o tamanho do peixe é conforme um conforme a vibração do peixe do controle você tem uma você tem uma noção do tamanho do peixe então aquelas carpinhas normalmente ele só treme controle quando o peixe puxa e esse peixe aqui ó foi o único peixe eu acho que aquela carta troféu grande lá talvez tenha feito um pouco eu não percebi mas esse peixe aqui que tava morrendo na isso aqui agora ele foi o único peixe que na quando ele tava morrendo a isca tava vibrando o controle então eu olha só é um parque carpa grande e a gente pegou a única certeza certeza que a gente conseguiu pegar a carpa única em é foi a única a a única vez que o controle vibrou e vibrou a rapaz que nem é uma carpa será que é uma carpa ela vende muito longe isso aí que me deixa desanimado o negócio mas vamos ver o tamanho do peixe aqui tá aí a carpa única 19,972 1.997 de dinheiro que legal pessoal putz tô feliz pra caramba que deu certo a gente pegar uma carpa única né no vídeozinho como falei não era nosso objetivo mas já que saiu aí já vai ser bem da hora aí pro vídeo então pra mim a sempre saiu de manhã né confirmando até o que eu tinha falado no início do vídeo que pra mim saiu né esse peixe na na parte da manhã do dia de sol ele bate também na parte da tarde também é mas pra mim na parte da manhã sempre ele saiu né então até uma carpa grande 19 quilos 962 já peguei carpa maior aqui né mas nesse mesmo esquema mas tá aí feliz pra caramba dela ter saído pro vídeo então vou guardar ela aqui vou mostrar aqui como que tá o gráfico né como falei na na caída do gráfico aqui normalmente ela sai aqui pra mim vamos dar uma olhada aqui quantos peixinhos nós pegamos né foram pegados 13 peixes deu um total até agora de 8.975 isso deu a estamos com 90 quilos de peixe praticamente então a parte da tarde aqui ó eu normalmente sempre pesco até aqui ó até 9 horas no máximo aqui ó eu continuei pescando ali porque o peixe tava na linha mas aí eu mudo pessoal pra 16 horas então a partir de agora eu mudaria pra 16 horas e pescaria aí até as 21 horas bem provavelmente vocês vão conseguir aí atingir mais um mais um tanto desse de peixe então com mais um tanto desse de peixe vai dar aí 16, 17, praticamente 20 mil só de carpas então tá bem bom aí dá uma diversão bem da hora e dá um dinheirinho bem bom pescando carpas aqui no dia de sol beleza pessoal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou um vídeozinho grande aí mas eu acho que ficou bem bem gostoso bem gostosinho aí de de pescar né e espero então que vocês tenham ajuda vocês tenham gostado né e vamos nessa aí quem sabe mais pra frente a gente traz outros videozinhos pra vocês desse jeito aí beleza um grande abraço a todos fiquem com deus e até mais beleza 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 Obrigado.